O projeto de lei é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, e foi relatado pelo deputado Dacid Matos, do PSD. O PL altera a Lei nº 5.684, de 1980, que oferece desconto de 50% a estudantes de ensino fundamental, médio e superior das instituições públicas e privadas na compra do passe escolar. A matéria estende o benefício a alunos do curso pré-vestibular e pós-graduação. O projeto recebeu parecer favorável. Os alunos do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior têm direito a 50% do passe no transporte intermunicipal. E agora o projeto amplia para também pós-graduação. Portanto, eu relatei favorável e é um projeto da maior importância para Santa Catarina. O presidente da comissão, deputado Silvio Drevich, do PP, também recebeu requerimento para a realização de duas audiências públicas em conjunto com as Comissões de Agricultura e de Constituição e Justiça. Uma será em Florianópolis, a outra em Chapecó. A discussão será sobre o PL, que institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário do Estado. A data ainda não está definida, já que depende da aprovação dos parlamentares que integram a CCJ. do PP. Oprantado Sol polvo.